Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Galera, estamos eu e o meu personagem, hoje estamos aqui, cara, deixa eu dar uma emoção aqui. Ânimo, estamos animados para estar ensinando vocês como que faz uma plataforma aqui, dessa forma aqui, cara. Totalmente arredondado, isso mesmo galera, hoje nós vamos estar aprendendo, vou estar fazendo um tutorialzinho básico para vocês. Lembrando para não deixar de deixar aquele like maroto, aquele favorito, se inscrever no canal do Team Metralha e tamo junto. É bom galera, é o seguinte, agora vamos dar continuidade aqui, cara. Vamos colocar a nossa plataforma aqui, do jeito que vocês quiserem, acharem melhor, tá? Vocês podem colocar aqui, no caso a plataforma de penhasco, né? Aí vocês vão pegar e usar bastante baldrame, cara. Fica sossegado que é bastante mesmo, quando eu digo bastante é muito, cara. É muito baldrame. Vocês vão colocar o baldrame aqui, bem nessa linha aqui e vai olhar para frente, cara. Normalmente, galera, o pessoal fala para colocar o orbital camo, cara. Eu, particularmente, de longe, né? Eu vou tentar fazer aqui um esquema diferente. Vou tentar colocar aqui, ó. Nessa posição aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver se vai ficar legal aqui, galera. É o seguinte, tem que ter uma posição certinha, para que quando virar esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Ela ficar em cima, em cima, certinho. Então, tem que pôr um pouco mais para frente, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos colocar no outro aqui. Não, vamos colocar no outro da frente. Para a gente ir sintonizando os agrupamentos aqui. Caraca, velho. É muito detalhinho. Só que, assim, depois que você fez o primeiro, tá ligado? Aí é rapidinho para você terminar, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Orbital camo. Pronto. Agora, vamos lá. Bom, coloquei aqui. Então, vou colocar um pouco mais aqui. Pronto. Pronto. Vamos ver se vai agora. Pronto, galera. Ficou perfeito, tá? Aí, agora, eu preciso colocar mais um aqui, ó. No caso, seria aqui. E a mesma situação, cara. Eu tenho que fazer para ficar daquele jeitinho lá, tá ligado? Então, vamos aqui. Ó, tá vendo aqui, ó. Eu tenho que pegar a posição certinha aqui. Lembrando que a parte mais chata é só isso aqui, galera. Depois que eu fiz isso aqui. Pronto. Orbital camo. Para dar aquele... Vamos, vamos, vamos. Vamos para trás, vamos para trás. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu coloquei esse aqui. Pronto, galera. Deu certo aqui também. Ficou um pouquinho fora, mas não tem problema. Você não vai conseguir 100% de perfeição. Agora, a mesma coisa aqui, cara. O problema é você conseguir o primeiro... O primeiro... O primeira leva aqui, cara. Pronto. Orbital camo. Pronto. Agora, é só você pegar e dar continuidade aqui, galera. Tá vendo? Ele vai ficar um em cima do outro, ó. Ele tem que fazer aquele esquema aqui, ó. Tá vendo? Ficou ali em cima. Ficou aqui em cima. Totalizando, galera. Um total de... Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar aqui no meio também, ó. Aqui no meio também, ó. Bem certinho, ó. Desse jeito aqui que eu estou fazendo. Não tem problema de colocar um depois o outro, assim. O importante é você conseguir colocar tudo do jeito que eu estou fazendo, ó. Tá vendo, ó. Sobrepondo um ali. Outro no meio. E aqui, ó. Tá vendo, ó. Beleza. Agora, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Não, não vou acelerar o vídeo, não. Tô brincando. Vamos lá. Eu vou fazer aqui devagar. Depois, o outro passo, eu acelero o vídeo, tá? Pronto. Opa. War. Aê. Pronto. Ficou desse jeito aqui, galera, ó. Vou dar uma subidinha aqui pra vocês verem. Tem que ficar desse jeito aqui, ó. Depois que ficou desse jeito, aí é a parte mais chata. Vocês vão estender o sistema aqui, ó. Vocês vão colocar um aqui e vão colocar diagonal aqui, ó. 90 graus aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui. Tá aqui. Opa. Vai. 90 graus. Pronto. Aqui, ó. 1. 90 graus. 2. 90 graus. Mesma coisa aqui, ó. Coloca aqui. 1. 90 graus. Ó. Só que agora é a parte mais chata, galera. Porque tem vezes que ele não vai, cara. Então, vocês tem que ir tentando fazer com que ele fique ali, ó. Então, eu vou acelerar o vídeo a partir de agora, né? Pra vocês entenderem um pouco aí. É chata essa parte. Demorado um pouco. Mas a gente vai conseguir pôr em tudo, beleza? Vamos lá. E bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sim. Tem que ficar dessa forma aqui, tá? Por que tem que ficar dessa forma? Pra vocês pegarem a forma arredondada do... Da plataforma, né? No caso. Pra vocês conseguirem pegar padrãozinho. Pra ficar bonitinho, tá ligado? E agora nós vamos fazer algumas fundações de, no caso, de... Como é que chama? De tete, né? No caso. Aqui é a palha, né? Vamos colocar aqui. Junto aqui. E vamos ficar aqui também com os baldrames aqui. Porque a gente vai precisar de baldrame ainda. Como assim, metralha? Sério? Sério, cara. Deixa eu descer aqui. Vocês vão colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Entre meio um e meio outro aqui, ó. Tá vendo, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Pode colocar assim. E aí vocês vão vir e colocar o baldrame da seguinte forma, ó. Ele vai posicionar de várias formas, ó. Vai ficar chato até. Vai ter uma hora que você vai falar. Pô, posiciona aí, filha da mãe. Mas aí você vai procurando a melhor posição. Ó, tá vendo, ó. Pronto. Tá vendo, ó. Essa perna, ela fica dentro da madeira, tá? E essa daqui fica em cima dessas madeiras que correm pra cá, tá ligado? Como assim, metralha? Vou explicar na outra aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Porque eu acho que o negócio de tete aqui não ficou bacana. Vem por trás, galera, que eu recuo... Ó, tá vendo? Pronto, posicionou. Aí se eu destruir aqui, vai ficar. Vai ficar com o pé do baldrame pra dentro da madeira. Pé do baldrame pra dentro da madeira. E assim vocês vão fazendo. Tudo aqui, ó. Tá vendo essas madeiras aqui, ó. Todas essas madeiras que tá aqui apontando pra cá, tem que ter um baldrame. E também essas que tão vindo daqui pra lá, ó. Tá vendo? Todas, todas. Então, bora lá. Vou dar um corte no vídeo. A hora que eu terminar tudo, eu volto, galera. Então isso aqui é mais posicionamento. Daí eu já mostro. Bom, galera. Voltei. Pra tá dando finaliz... Finalizando, né? Os últimos retoques aqui. Eu vou terminar junto com vocês pra vocês entenderem como é que faz. Então, aqui, ó. Tá vendo que tá verde, né? O baldrame, né? A hora que ele ficar azulzinho... Olha lá. Ficou azulzinho. Azulzinho. Ou verde mais claro. Verde água. Você já pode estar lá que tá sossegado. Eu acho mais fácil por trás, galera. Porque você tem a segurança de não cair, né? Por exemplo, se você for por aí e tal, você pode cair lá embaixo. Ou você pode também fazer por cima do cordeiro. Eu já acho mais fácil aqui, galera. Vocês podem ver que aqui é bem mais rápido de tá fazendo, tá? Ó. Pronto, ó. Ficou verde água. É isso? Verde mais clarinho? Olha lá. Opa. Aqui a posição é... O que manda é você aqui, cara. Sempre o último dá trabalho, né, galera? Olha lá. Olha lá. Pronto. Já instalamos todos. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha o jeito que vai ficar, galera. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Com todos os baldrames aqui de boa. Tudo em cima do outro, tá ligado? Depois que tiver assim, vocês vão pegar alguns pilares de madeira, né? No caso, vocês vão gastar bastante madeira, bastante recurso. Só que lembrando que vale a pena, cara. Vale a pena porque depois o resultado final é top, cara. Deixa eu jogar isso aqui fora. Jogar isso aqui fora. Jogar isso aqui fora. Nós não vamos mais usar, tá? Deixa eu colocar aqui. Colocar o de metal. Vamos pegar as fundações de metal. Eu ia fazer de pedra. Mas eu vou fazer fundação de metal só pra... Pra gente ter uma noção de como vai ficar com... Opa, cadê? Tá aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Boa. Agora, com os pilares em mãos, vocês vão colocar aqui, ó. Tá? Vocês vão vir aqui. Deixa eu ficar de pé, né, galera? Pronto. Ó, vocês vão colocar no meio. Opa. Tá deixando, cara. Tá verde, mas tá. Vamos colocar então aqui, então. Ó, tá vendo? Opa, deixa eu tirar esse pilar. Agora vai. De vez em quando dá uns bugs, cara. Eita. Agora foi. Filha da mãe. O primeiro pilar não queria ir ali, cara. Vocês vão colocar aqui, ó. Pronto. Agora é só seguindo, ó. Tá vendo? Encaixou no meio. Bem no meio. Não é na frente lá igual tava o outro não, viu, galera? É aqui, ó. No meio, ó. Ó, vocês podem vir até próximo aqui e ir colocando. Pilar pra pilar, ó. Beleza? Colocou um aqui. Colocou e vai indo. Vou acompanhar aqui do certinho. E eles vão ficar sempre na mesma altura, galera, ó. Eles não vão dar rebaixamento, nada. Apesar que você quiser fazer o sistema rebaixado, também pode, cara. Aí depende de você. Criatividade. Depois que eu ensinar isso daqui, galera, garanto pra vocês que vocês vão fazer várias casas top. E como que eu quero apresentar a vocês aí, a engenharia de vocês, eu vou tá fazendo uma proposta. Vocês fazem a casa, tá? Vocês fazem uma casa top. Manda o print pra mim, mensagem, qualquer coisa. Manda de uma forma aí. E manda a sua gamertag. Por quê? Porque daí, quando eu tiver um, eu vou te chamar. A gente vai visitar o seu servidor host local ou o PVP que você tá. Qualquer coisa. Onde você estiver, eu vou tá visitando. Tá? Galera, ó. Vocês podem ver, ó. Ficou bacana, ó. Ficou todos os pilares aqui, ó. Depois que coloquei os pilares aqui, vocês vão pegar e colocar aqui. Ó, tá vendo, ó. A coisa aqui, ó. A fundação, ela vai encaixar aqui. Tem como você tá encaixando aqui na frente? Tem. Só que você espera ela mudar. Ela vai mudar desse jeito, ó. Ó, tá vendo? Ela vai encaixar certinho. Aí você vai fazendo o quê? A curva, galera. Ó, tá vendo? A curva, ó. Vai fazendo a curva. Não vai querer pegar e põe a reta e não. Depois vai falar, ah, metalha. Não deu certo, metalha. Não deu certo. Põe aqui, ó. Certinho. Coloca. Põe. Punha. Qualquer coisa aí, mas faz do jeito que eu tô falando. Vai fazendo a curvinha. Tá? Opa. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Eita. Eita, olha lá. O que acontece é isso aí, cara. Piso de metal. Vamos destruir aqui. Tem vezes que ele não vai colocar. Tem vezes que ele vai dar aquele erro. Isso aí é normal, cara. É porque isso aqui a gente tá fazendo um esquema aí pra sair fora da física do arco. Aí depois vocês vêm aqui, ó. E demolem isso daqui, ó. Demolem tudo isso aqui, ó. Opa, baldrame de... Toma cuidado, galera, na hora de demolir. Não demolir. Coisa errada. Ah, eu vou demolir aqui. Aí demole a base de baixo. Toda a base de baixo. Aí rebenta com você, cara. Aí sua base vai pro saco. Não dá nem tempo, cara. Vamos ver aqui. Eu vou demolir tudo aqui. Espero que vocês tenham entendido aí o recado, cara. Eu vou tá depois mostrando na parte do alto. Baldrame de madeira. Vamos lá. Vamos destruindo tudo. Bom, galera. Voltei aqui. O miolo dela não vai ficar muito bom, não, cara. Eu não consegui aqui, não, cara. Ficou bem bugado. Mas, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Que o bagulho fica certinho aqui. Pelo menos nas laterais, tá. Dá pra gente fazer um bagulho bem bacana. Dá pra subir a base. Dá pra fazer o que vocês quiserem, cara. Deixa eu fazer um teste aqui junto com vocês. No caso, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu pegar. Ah, tá. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Isso aqui, o que que é? Pilar. Pilar. Tech Tier, né? Deixa eu ver aqui. Parede. Parede de adobe. Caramba, velho. O bagulho foi lá pra cima. Vamos lá. Pilar Tech Tier. Esse aqui, galera, é o modo construtivo aqui do Ark, né, mano? Vamos lá. Vamos dar um talento aqui. Eu vou ajeitar algumas coisas aqui. Só pra gente começar a fazer alguma coisa aqui. Quem sabe, né, mano? Se é alguma coisa de bom proveito aqui. Vamos ver aqui. Aí, ó. Ha! Dá pra fazer... Olha, galera, olha como é que vai ficar bonito esse negócio aqui. Vai ficar muito bonito, cara. Vai ficar redondinho o negócio. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, cara. Vamos ver se dá pra pôr aqui. Se dá pra pôr aqui. Vamos ver. Ah, não vai deixar, cara. Mas eu preciso dar um jeito de colocar aqui, cara. Tech Tier. Preciso colocar aqui assim, ó. Tá ligado? Tipo, colocar no bagulho aqui. Onde vai ficar bacana, cara. Vamos ver aqui. Seria bacana colocar aqui assim, ó. Onde é que ele vai ficar bem assim, ó. Tá ligado? Fica aqui. A gente vai colocando as coisas. Dá pra colocar aqui também, ó lá. Dá pra colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Dá pra eu fazer um esqueminha aqui, ó. Ah, já tive uma ideia, hein, galera. Já tive uma ideia, hein. Já tive um sistema de uma ideia. Dá pra eu colocar uns baldrame, né. Por exemplo, eu coloco aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar até pra vocês aqui. Me empolguei, cara. Coloco o baldrame aqui, ó. E vou e coloco aqui o pilar. Não, cara. Dá pra pôr o pilar aí, mano. Dá pra pôr? Vamos ver aqui. Não. O pilar dá pra pôr aqui agora. Vamos ver se dá pra pôr. Ah, é, mano. Ha! Você é louco, cachoeira. Vamos ver se dá pra demolir. Aí, ó. Ha! Já fizemos esqueminha aqui, ó. Já dá pra fazer do jeito que eu quero, cara. Então, quer dizer, dá pra gente construir. Dá pra fazer um esqueminha bem da hora. Dá pra subir aqui, ó. Tá ligado? Vamos ver se dá pra colocar um vidrinho aqui pra nós fazer um negocinho bonitinho. Dá pra pôr vidrinho. Mas dá pra pôr ali, ó. Se eu quiser, ó. Dá pra pôr o vidrinho aqui, ó. Coloco mais outro pilar aqui. Dá pra fazer uma casa moderna. Então, no próximo vídeo a gente vai tá fazendo essa casa, cara. Eu quero fazer muito essa casa. A gente vai fazer essa casa. Vamos tentar fazer aí com que aconteça essa casa aí. Deixa eu tirar essa daqui, ó. Só pra gente ir. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Encaixa aí, tio. Encaixou, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu vou tirar. Vou tirar a janela. Vou colocar aqui. Pronto. Aí, ó. Dá pra me fazer, cara. Dá pra criar muita coisa. Vamos ver se dá pra pôr a janelinha aqui de novo. Aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Dá pra fazer muita coisa. Olha que pôr grade aqui. Vai fazer um regaço. Vai ficar feio pra caramba, mas dá pra fazer. Então a gente vai tá fazendo aqui alguma coisa. Só aquele miolo ali que eu vou dar um jeito, cara. De tá tirando aqui esse miolo. Eu vou dar um jeito de arrumar esse miolinho aqui pra ficar mais bonito. Depois eu explico em vídeo pra vocês como é que ficou. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito.